Donald Trump disse em Boca Raton, na Flórida, que suas polêmicas declarações não foram a causa dos tumultos nos últimos atos de campanha. O candidato republicano responsabilizou os manifestantes pelos distúrbios. Ele se referiu aos protestos ocorridos em um comício que realizaria em Chicago na sexta-feira, mas que precisou ser cancelado por medidas de segurança. Eram 25 mil presentes. Tinham alguns, sejamos gentis, manifestantes, está bem? Vamos chamá-los de manifestantes. Tivemos que tomar uma decisão e o fizemos. Nós queremos paz, nós queremos felicidade. Em meio à polêmica, Trump reafirmou a proposta de construir um muro na fronteira com o México. O magnata é acusado por seus partidários e democratas de incitar a violência com declarações polêmicas sobre muçulmanos e mexicanos. Os pré-candidatos se preparam para a chamada Superterça 2, quando cinco estados vão votar para definir seus candidatos. Isso não vai acontecer. Agora... O magnata é acusado por seus partidos. Presidente, o magnata é acusado por seus partidos. O magnata é acusado. O magnata é acusado por seus partidos. Obrigado.